Bom dia queridos, estamos hoje em Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade moderna aqui de Israel, uma cidade que surgiu muito depois do Israel da Bíblia. E Tel Aviv fica situado ao lado de uma cidade antiga chamada Jope. Mas nós queremos usar a nossa experiência de jardineiro para falar a vocês algumas coisas a respeito dos jardins aqui de Israel. Vocês veem na Bíblia falar de Canaã, terra que emana leite e mel. Bom, o problema é que a maior parte de Israel não tem abelhas, porque não tem flores, porque não tem chuva. E como não tem chuva, não tem flores, não tem abelhas, de onde viria o mel? Também não é mel de cana. O mel daqui é o mel que vem das tamareiras. Tudo isso que você vê atrás de mim são tamareiras. Aqui nós não temos coqueiros, aqui não tem palmeira. Toda árvore parecida com essa que você vê no território de Israel é tamareira. E é da tamareira que sai o mel, ao qual a palavra de Deus se refere. Porque Deus é assim, para Deus fazer mel, ele não depende de abelhas. Ele pode usar abelhas para fazer mel, ele pode usar cana-de-açúcar para fazer mel, mas ele usa o que ele bem quiser. Ele usa até pedra, para da pedra fazer jorrar água, como aconteceu no deserto. Portanto, não estabeleça as condições indispensáveis para que Deus faça um milagre na sua vida. Deus é capaz de fazer um milagre na sua vida, mesmo que não existam aquelas condições que você acha que são indispensáveis. Se prepare para ser surpreendido. O poder de Deus não precisa de nenhuma forcinha para que um milagre aconteça. Milagre é a especialidade de Deus. E todo milagre só acontece depois que se esgotam todos os limites das possibilidades. Tel Aviv, Israel, a terra do povo de Deus, a terra da Bíblia, é daqui que nós vamos estar aprendendo nos próximos dias. Deus abençoe você e se prepare para os milagres que ele vai fazer hoje, sem nem ter preâmbulo, sem nem ter condições. Deus te abençoe. Amém.